O pagamento do benefício de prestação continuada de um idoso de 91 anos foi suspeito porque ele supostamente seria rico demais para ter direito. Detalhe, só as despesas dele com medicação ultrapassam 600 reais ao mês. Mas calma, a situação não ficou por isso mesmo, não. Para receber o BPC, existem alguns critérios. Um deles é que a renda familiar seja de até meio salário mínimo por pessoa em uma mesma casa. Como o idoso mora com a sua filha, que possui um salário de 1.700 reais, o limite de renda foi superado e, por isso, o auxílio foi interrompido. Mas a família procurou a DPU. Mesmo recebendo esse valor, a vulnerabilidade social do senhor ficou comprovada. É que, além da idade avançada, o idoso possui diversas doenças, inclusive sequelas de um AVC. E mais de um terço do salário da filha vai só para os remédios que ele precisa tomar. Depois que a DPU mostrou na justiça a situação da família, a necessidade de flexibilização desse critério foi levada em consideração. O INSS vai ter que reestabelecer o pagamento do BPC em até 30 dias. Até a próxima!